Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ilke. Eu sou a Letícia. E hoje vamos começar com uma coreografia da semana. É uma coreografia que está a bumar no Brasil. Espero que todos vocês aproveitem. Estamos a falar da música Zona de Perigo de Leo Santana. Para quem está aqui pela primeira vez, não esqueça, subscreva-me no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos a isso? Bora! Bora! Então, vamos começar, certo? Antes de mais nada, espero que vocês estejam confortáveis. É necessário terem uma roupa adequada para aplicar todos os passos da fria e confira. Vamos começar bem. Vamos começar da seguinte maneira, de uma forma muito simples, certo? O primeiro passo vai ser, vamos usar o nosso pé, nesse caso, o nosso pé esquerdo. Vamos para a lateral. Vai ser E. 1 e 2. A seguir, vamos fazer dois movimentos começando com a perna direita. Vai ser E. 3 e 4. Combinado? Vamos fazer o nosso pé esquerdo. Vai ser 1, 2 e 3 e 4. E vamos fazer exatamente os mesmos passos, só que desta vez vamos começar do lado direito. Bora lá? Vai ser 1, 2 e começar com a esquerda. Vai ser 3 e 4. Combinado? Vamos começar mais uma vez. 3 e 4. Com a esquerda. 1, 2, 2 vezes. 3, 4. Direita. 1, 2, vai ser 3 e 4. Tá bom? Maravilha! Vamos começar para a segunda fase. Na segunda fase, é muito simples. Vamos fazer a abertura dos pés, mas isso é exercitário. Vamos começar com o pé direito, certo? E ao fecharmos o pé direito, para o lado direito, o nosso braço direito vai para a boca. Acertou. Maravilha! Vamos lá? Vai ser E. 1 e 1. E a mesma coisa, a mão na esquerda, mas dessa vez com a boca direita na mão. Vai ser 2. Combinado? Vamos repetir novamente. Vai ser E. 1 e 2. Maravilha! Assim, vamos fazer o jogo do cintura. O jogo do cintura é baixou os braços. O jogo do cintura vai ser pulsar com a perna direita. Na lateral, mexendo com a cintura. Vai ser E. 1 e 2. 2 vezes a perna dos nossos braços. Reto. 3, 2, 1, vai ser 1 e 2. Combinado? Vamos lá? Vamos começar lá. No princípio, mas nesse caso, na segunda fase. 3, 2, 1, vai ser 1, 2 e 1, 2. Bora! Maravilha! A seguir, vamos usar o braço direito e novamente o pé direito. Mas vamos fazer o seguinte. Nesta posição, vamos fazer no lado de trás. Vamos ecoar. Vai ser E. 1. Nesse caso, uma meia boca. Certo? Vamos lá? Vai ser. 1, a seguir. 2. Com o braço esquerdo e o pé esquerdo. Vamos lá? No momento. 3, 2, 1. Foi. 1 e 2. Combinado? E vamos terminar a terceira fase com esse passo. É. 1, 2, 3. Pegado? Vamos fazer do princípio. Vamos fazer do princípio. É. 1, 2 e 3. 4. A terceira fase é 1, 2 e 1, 2, 3. Combinado? Para a beira. Antes de passarmos para a quarta fase. Vamos fazer a primeira, a segunda e a terceira. Juntas. Combinado? Vamos lá? 3, 2, 1. A esquerda. 1. 2 vezes no membro. 1, 2. Trocou. 1. Revolta. E 1, 2. Vai ser. 1, 2 e. 1 e 2. 1, 2 e. 1, 2, 3. Combinado? Boa. Vamos passar agora para a quarta fase. Na quarta fase é simples. É igual que se dá a coreografia. Depois da gente terminar o passo. 1, 2, 3. Estamos fazendo a mesma maneira. O pé esquerdo, nesse caso o nosso, vai ser para frente duas vezes. É esquerdo, para frente. É direito, vamos mexer. É 1, recua com direito. 2, depois mexendo o esquerdo para frente. 3, de novo. Vamos lá? Reparem o movimento, calmamente. É esquerdo, recua com direito e avança com esquerdo. Reparem o movimento dos braços. É quando a gente vai para frente. Abrimos. Quando a gente avança, abrimos. Combinado? Vamos dar 3, 2, 1 e. 1, 2, 3. Combinado? Isso. E vamos fazer agora a calma. Como fizemos com o pé esquerdo, agora vamos fazer com o pé direto. Como é que fazemos a troca? Sim, certo. Vamos fazer novamente o movimento. Vai ser 1, 2, 3. Repara a troca. É esquerda do lado. Direita à frente. Esquerda atrás. Só que o movimento é a biografia errada. Então preste atenção de maneira lenta. Vamos lá? 3, 2. Vou começar com o movimento. É 1, 2, 3. A troca é 1, 2, 3. Certo? E agora vamos fazer exatamente a mesma posição que desta vez com o pé direto. Com o pé direto. Maravilha. Vai ser 1, 2, 3. E trocou é 1, 2, 3. Atenção dessa parte. Ao trocar pela segunda vez, ao trocar pela segunda vez, a gente não troca tudo fixado como se estivéssemos a começar com o pé esquerdo. A gente vai parar nesta pressão frontal por causa da quinta fase. Parabéns. Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma vez. A quarta fase vai ser 3, 2, 1. Um, dois, três, troca e um, dois, três. De novo. E um, dois, três, troca. Um, dois, três. Vamos lá? Muito bem. Agora vamos passar para quinta fase. Na quinta fase, é a fase crucial. Eu sugiro que vocês prestem bem atenção neste momento. É simples. Começando o pé direto, vamos usar os braços. Vamos chamar. Vai ser duas vezes. Uma vez. Um, dois. Repara dos movimentos dos braços. É. Um, dois. Certo? É. Duas vezes nos dedos, mas uma vez apenas no pé direito. Um, dois. Um, dois. A seguir, vamos mover o esquerdo, mas vamos fazer assim. Três. Combinado? Vamos lá novamente. Três, dois, um. Foi. Um, dois, três. Três, dois, um. Foi. Um, dois, três. Certo? A seguir, vamos juntar os braços. Vamos fazer essa combinação aqui. Um. Certo? Três, dois, um. Foi. Um. E fechou. Dois. Três, dois, um. Foi. Um. E dois. Maravilha. Agora vamos juntar a sequência. Certo? Vamos sempre. Três, dois, um. Foi. Um. Um, dois, três e quatro. Bora? Três, dois, um. Foi. Um, dois, três e quatro. Certo? E vamos fazer a última fase. Que é? A última fase. Três, dois, um. Repara no movimento dos braços. Começando com o braço direito. Vai ser. É. Um. Dois. Três. Vamos repetir. Foi. É. Um. Dois. E três. Certo? Então, vamos fazer três vezes. É. Um. Dois. Três. E repara. Para finalizar, vamos fazer mais um jogo de círculo. Essa primeira vez é. Pilato vai ser. Um. Dois. Três. Vamos repetir. Vai ao lado da fase. Foi. É. Um. Dois. Três. Cintura. Um. Dois. Três. Maravilha. Agora, vamos começar. Vamos analisar todos os passos para ver se vocês conseguiram pegar. Vamos aí. Três. Dois. Do princípio. Vai ser. Esquerda. Repula. E. Um. Dois. Dois. Lato. Direita. Três. Tua. Um. Dois. Vai ser. Direita. Esquerda. Cintura. Um. Dois. Vai ser. Direita. Esquerda. Cintura. Um. Dois. Três. Vamos começar. Vai ser. Um. Dois. Dois. Três. Retiro. Um. Dois. E. Dois. Três. E. Um. Dois. Um. E. Dois. Retiro. Um. Dois. Três. E. Um. Dois. Três. Maravilha. Vamos começar a fazer o primeiro vídeo agora. A música. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Três. Vem de frente. Herrn. Três. Comprar. Três. Então é isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, por favor, subscrevam o canal, não percam nenhuma dúvida, a cada semana passaremos uma coreografia e qualquer sugestão de coreografia, por favor, deixem nos comentários, qualquer música e a gente fará para vocês. Então, até a próxima semana e valeu!